Na área, Sandro não conseguiu marcar, mas Bobô completou para o gol vazio. O segundo gol foi nesse lançamento para a área, Sandro vai penetrar livre de cabeça para marcar, 2 a 0. Sandro de cabeça nesse cruzamento de Zanatta, fez seu sétimo gol no campeonato, artilheiro absoluto agora. Bobô fez mais um, outro cruzamento de Zanatta. 4 a 0. Dentroavante, Charles percibiu seu gol, foi passando, o juiz não deu a penalidade. Na sequência do lance, mais uma vez a bola sobrou para ele, chutou entre o goleiro e a trave para fazer 5 a 0. Zanatta, que conseguiu fazer dois grandes lances, acabou fazendo dele. Nesse passe de Bobô, ele chutou para marcar, Bahia fez a 0.